Paulistão 2023 Jogos de hoje 21 de janeiro Terceira rodada Round 3 Água Santa e São Bento 15 horas com transmissão Paulistão Play e Premiere Portuguesa e Bragantino 15 horas e 30 minutos com transmissão HBO Max, Paulistão Play, Premiere e TNT Guarani e Ituano 16 horas com transmissão Paulistão Play e Premiere Inter de Limeira e Corinthians 18 horas e 30 minutos com transmissão Paulistão Play, Premiere e YouTube Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí meu consagrado E aí E aí E aí E aí